Cadê o beijo do Benja? Olha o beijo... Aêêêêê! Ó, casal apaixonado hoje aqui, hein? Os Beatlesão... Ó, ó! Ó, tá bom já, ó, tem criança assistindo? Hoje, o casal dos Beatles. Ah, moleque! Chama a vinheta, aí, se inscreve que tá monstro! Ah, moleque! É o amor hoje, hoje é o amor! Esses dois tão no love, não é só o carro não, viu? Eu vou contar a história pra vocês que hoje o amor está no ar, hein, seu Benja? O amor está no ar hoje, cara! Tudo bem? Beleza! É que um carro apaixonou pelo outro, foi? Foi! É? Não só o carro, né? Olha lá! E aí, Aline? Você apaixonou pelo carro, foi? É que foi o kit perfeito, né? Não tinha como dar errado essa? É verdade! Encostou no chão! Os dois já andavam abaixo, os dois já tinham bito, é isso? Já! Ah, então o gosto tá casando demais, né? Tem alguma coisa que vocês gostam diferente? Diferente? Se os dois gostam do carro, mesmo carro, se os dois gostam da altura, o que será que vocês gostam diferente um do outro? Tá vendo? Vocês são perfeitos! É, as duas metades da laranja, não tem jeito! É, as duas metades da laranja! O que eu quero entender é o seguinte, como é que foi pra família de um do outro ver o beetle chegando de outra cor, né? Falaram que não tô entendendo nada? Lá, na minha, falaram que eu tinha envelopado o carro. Ah! Já na minha, acharam que eu tinha comprado o outro. Que da hora! Vamos falar um pouquinho do prata primeiro, então? Ou nós começamos pelas damas primeiro? Primeiro as damas. Ah! Achei que ele não ia ser cavaleiro agora. Você viu? Olha, Lili, você meteu uma máscara negra aqui, foi? É só a máscara ou você fez mais alguma coisa? Não, só a máscara negra. Ficou muito bonito. Ele tem um projetor em cima, né? Isso. Você acende lá pra gente ver? Olha que coisa, ele no amarelo, ele dá uma diferença, né, meu? Como destaca, né, o farol? Bastante. Olha que lindo. Colocou um ledzinho, né? Você já pegou ele montado, Aline, não? Você montou. Do zero. É o primeiro carro baixo que você tem, não? Não, é o segundo. Você já gosta, faz tempo já. Eu andava nas mãos acortadas. Que da hora, meu. E você acertou na loja, ganhou, né? Ganhou na loteria. Como é que foi? No dia do primeiro beijo, você chegou em casa e quase não acreditou, né? É, nem acreditava. E não acreditava mesmo. Você sabe que é sonho de muita gente, você sabia disso, né? Dos marmanjos solteiros aqui do canal. Normalmente eu ponho o vídeo de uma menina que anda abaixo e falo, não, me passa o telefone dela. Porque, né, é difícil gostar, né? É legal quando vê uma união legal dessa aí. Muito legal ver vocês juntos no rolê, né? Os dois Beatlesinhos. É verdade. Chama atenção. E aqui você jogou as Volvo, isso? Isso. Linda. É 20? Isso. Que tala aí pneu que você usa? É, pneu é 225, 30, 20. É tala 8. Tala 8. E mesmo sendo tala 8, ir lá pra dentro. O offset da roda é maravilhoso, né? Olha lá. E muito bonito. Interna mais clara, teto solar. Daquele jeitinho. Aqui, todos os eventos que você foi? É, alguns, né? Caramba, só um pouco, viu? É rodagem. Quase que ela não gosta. É rodagem. Viu? Mas esse aqui é de final de semana ou você rola todo dia? Não, é só de final de semana. É só pra dar aquela lustrada e dar o rolê. Isso. Top. Você já andava na suspensão a ar antes? No outro carro também ou não? No outro carro também. Também? Sempre gostou de ar? Primeiro foi na suspensão a ar. Primeiro cortou. Isso. Depois foi suspensão a ar. Que legal. Olha lá a interna do bichão. Aqueles relógios lá são da suspensão? Isso. Posso acender o farol? Pode. Só pra acender o painel aqui. Olha lá, tudo azulzinho com vermelho. Eu acho bonito. Os bancos claros, né? Top. Tetão. New Beetle amarelo. Enjoa ou não enjoa? Não enjoa. Não tem jeito, né? Não tem como. É estilo demais, né? Que chama a atenção. Que chama, né? Fala uma coisa pra mim, Benja. Você tem ciúme dela sair no rolê? Fala a verdade. No rolê não. Não, ciúme não. De vez em quando eu fico meio preocupado. Porque mulher andando sozinha e tal, às vezes... É mesmo, Aninha? É verdade. Mais ciúme não tem mais. Vamos mostrar a traseira aqui. Que lindo, né, meu? Parece que os dois estão dando beijinho, né? Olha lá, ó. Vamos pra altura de rodagem? Roda baixinho ou roda mais altão? Baixinho, baixinho. Vamos ver a de rodagem? Vamos pôr a altura de rodagem pra ver? Será que... Será que é verdade que ela roda baixa, né? Não roda. Roda baixa. Não tem pé de chuva. É? Andando pisando. É legalizado, Aline? Não. Não? Polícia já parou você? Nunca. Nunca parou? É que mulher é mais difícil, né? É, né? Sem mentira, né? Sem mentira, né? É. É no pneu ali, quase no pneu na frente. É de uma roda. É bem na roda mesmo. Altura baixinha, né? Tá roda baixa. Tá chapeado ou não? Tá, só a frente. Só a frente. Topzeira. Vamos lá pro do maridão? Pro futuro maridão, né? Já tá assim. Já noivou ou não? Ainda não. Ih, tá no processo. Em breve, em breve. Entendi. Se Deus quiser. E se ela também, né? Ah não, lógico, né? Uma configuração já diferente de interna, né? O seu. É, o meu é todo preto, né? Qual que é o ano dela? Qual que é o ano do seu, Aline? 2008. 2008 e o seu, Benji? Também 8. Caraca, moleque. É que cena, né? Tá no hype, mano. Vamos lá. Roda de Meca. Isso. Tala e pneu. O que que você tem aí? Pneu 215 e 30. E tala 8,5 nas quatro. Tala 8,5 full. Trabalho, né? Pra encaixar aí. Eu tive que... Eu usava os adaptadores, né? Aham. Aí, só que aí tava pegando muito. Aí eu inventei de facear mais os adaptadores. Aí, com calor e pena, né? Não deu muito boa. É. Aí eu falei, agora eu vou ter que embuchar. Eu tive que embuchar. Entendi. Mas agora acabou a dor de cabeça. Olha o que engole essa traseira, galera. É muito monstro. E dando beijinho, né? É o mesmo adesivo os dois, né? É. Você lembra do Herb? Que ele dava um beijinho de frente lá no amarelinho? É tipo isso aqui, mano. Que casal, hein, meu? Só tá surto. A gente tava na praia esse final de semana. Aí eu fui com ele. Tá chato, né? Vocês dois, hein? Vamos ver o interno do seu. Você abre o vidro? Por favor? O tetão também monstro, né? O da hora é que se enjoar um pouco, anda com o amarelo. Se enjoar um pouco, o seu você já não fez a máscara negra, né? Olha que bonitinho, né? O seu tem aquela florzinha lá, linda? Não. Não? Você tirou? Não gosta, não? Não, na verdade eu nem coloquei. Você nem colocou. Olha lá, o dele a interna é toda preta, ó. O teto. Fiz preto também. Ah, você fez o teto, olha lá, ó. Top. Posso acender lá o farol? Pode. Dá licença. Que casal, hein, meu? Aí foi monstro. Vamos ver aqui. Aqui, galera, é onde põe a florzinha. Você também anda sem, né? Olha lá o painelzão. Posso pegar o controle aqui? Pode, pode. Pode. Caraca, mano. Tá feliz, hein? E aí, meu parceiro? Da hora. Beleza mesmo? Da hora. Ó, rodagem. Matura da rodagem. Curtiu? Tá monstro, né? Ele falou que tá da hora, porque tá da hora. Ah, moleque. Chama. Gostou? Bom, vamos na rodagem aqui. Sem mentira, hein? Sem mentira. Ah, mano, você tá mentindo. Sério? Engolindo um dedinho da roda na frente, na roda na frente e um dedinho na roda atrás. Isso. Chapeado tudo. Nada, nada não. Quer dizer, só motor e câmbio. Só motor e câmbio. Ergueu? Eu ergui. Longarina? Longarina eu fiz dos dois lados. Dos dois lados? Caramba. Vamos ver o porta-mala do seu, aí depois falta só o porta-mala dela. Tá a suspensão, tá tudo no porta-mala? O meu tá. Vamos ver? É, vamos, mas o meu... É a bagunça da praia tá aí, né? Não dá nada, tá aí pra mostrar. Né, Aline? Tem travesseiro aqui. Não, não tem problema. Tem travesseiro? Hein? Meu cigarro! Quero meu cigarro! Meu cigarro! Ah! 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 Mano, esses bagunços só acontecem nos vídeos do Castellani, cachorro. Mano, só acontece aqui. Tirar os travesseiros. Caraca, você jogou uma caixa aqui com o monstro. Nossa, e eu fui mexer, ó, acabei quebrando. Quebrou a caixa? Não, não é a caixa que você quebrou, né? O suporte, né? Da hora. Aí, cilindro, tá tudo embaixo. Tá, é embaixo. Compressor. É, tem dois compressores. Tá de um lado... Aí tem a bateria atrás também. Tem fonte pro som. O bloco de válvula tá aqui também. Show. Ficou monstro. Essa daqui, eu ainda montei os sensores. Só que esses... É... Eu fui pegar esse carro agora, tava sem bateria. Aí chegou todas as alturas. Cara, que indiação. Aí quando eu voltar em casa, eu tenho que ir. Só o patamar ainda tá no quinto. Eu não sei se tá carregado, não. Não, tá não? Vamos lá, Dom Eado. O dela tá um segundo. Faz parte, né, ô Benja? Normal. Tem uma baguncinha ou outra, é normal, né? Que legal, né, meu? Você chega no rolê, ninguém entende nada, né? Olha que legal. Ó, dois sub. Aí todo o sistema aqui, bloco, cilindro. Compressor aqui do lado. Ah, não tá tão bagunçado. Eu achei que... Do jeito que ela falou, eu achei que ia tá... Bagunçadaço. Tá suave, pô. Tá lindo. Amarelinho. Eles têm apelido, não? Eu chamo dela de maracujá, às vezes. É mesmo? Porque ele tinha calma? É. Ah, entendi. E o seu, veja. Eu chamo de fusquinha mesmo. Só fusquinha mesmo. Só fusquinha. Tá aí, ó. Ó, os dois apaixonados. Vocês podem dizer que foi o carro que foi o primeiro contato ou não? Ah, sim. Não? Não. Mais ou menos? É, quando eu adicionei ela no Facebook, foi por causa do carro. Ela tinha o carro e tal, mas isso há muitos anos. É, então, foi o carro, sim. Foi o carro. Foi o carro. Só que nunca... Nunca nem falei com ela, nem nada, sabe? Tipo, era só... Rolou depois, assim. Da hora. Não, quando é pra ser, não tem jeito, né? Pega os dois. O bom é que os carros também gostaram, né? Olha lá, ó. Eles ficam se olhando agora, tá vendo? Que da hora. Vocês acham que a gente esqueceu de alguma coisa? Acho que não. Obrigado pela oportunidade. Obrigado por vocês terem vindo. Obrigado por você. Essas horas aqui, né? De noitaço. Desculpa, né? Qualquer coisa, né? Você sabe que, poxa vida, vocês esperaram pra caramba. Eu quero agradecer, né? Que já tinha... Gente, esse monte de carro legal. É, a gente tem aquela resenha de sempre, né? É. Parabéns pra vocês, viu? Obrigado, viu? Que venha cada vez mais baixo, né? E o dela... Você falou que o dela vai vir mais baixo, né? Baixa mais que o dele, viu, Aline? Vou baixar. Faz isso. Vou baixar. Faz isso. O pessoal já me zoa. Fica falando, ah, você tá tomando todo dia em casa, né? Porque a casa da sua mulher é mais baixa que o seu. Vai, bobo. Tamo junto. Obrigado pela oportunidade, viu? É nóis. Tamo junto. Não é todo dia que a gente vê um casalzão desse, né? Ainda mais com as navezeiras dessas. Se inscreve, deixa o like. Eu aguardo para o próximo vídeo. Tchau.